Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na Ruta 8 Argentina, imbicados e direcionados ao Chile. Mais uma viagem pra vocês, do jeito que vocês gostam no Mercosul, né? E quero convidar vocês a participar de mais um vídeo, né? Nos acompanharem em mais um vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha! Tranquilo! Estamos, então, na Ruta 8, direcionado ao Chile. Estamos quase cruzando pela cidade de Rio Quarto, né? Quase chegando em Rio Quarto aqui. E é isso aí, dia bonito, né? Um dia legal. Então, galera, pra quem não sabe, carregamos em Rondônia, né? Cidade de Rolim de Moura. De lá pra cá, saímos de Rondônia, cruzamos ali pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná. Depois, Santa Catarina, onde a gente parou em Chapecó pra fazer manutenção, no caminhão. Depois, Rio Grande do Sul, né? Entramos por São Borja. Estamos na Argentina agora. Então, esse é o nosso trajeto aí nos últimos dias, galera. Espero que o áudio esteja ficando legal, que as imagens também. A gente conseguiu um suporte, um suporte bem legal aí, galera. Que não tá tripidando, mesmo nos buracos aí não tá tripidando. É... consegui achar esse suporte. E... só que o jeito dele tem que ficar aí como ele está. Então, pra pegar essa câmera aqui, né? Então, pra nós conseguir passar imagens melhores pra você, pra vocês nos verem enquanto estamos filmando... A rodovia, pra onde a gente tá passando, né? Então, a gente agora tem colocado essa câmera frontal aí, tamanho pequeno, no canto do vídeo. Pra vocês nos acompanharem também, enquanto a gente tá aqui conversando com vocês. Beleza? Galera, deixa eu comentar um negócio. Alguns inscritos comentaram isso e... pediram, né? E eu vou fazer uma... um resumo aqui, sobre o que os inscritos pediram. Eles queriam saber como é que faz as marchas do caminhão. Como é que... qual é a marcha que a gente utiliza, pra que tipo de situação. Então, eu vou fazer um resumo pequeno aí pra você que não conhece. E nunca trabalhou num caminhão automático, né? Que não tem muita noção. Alguns até tem noção de caminhão manual, mas de automático não. Então, vou passar um pouquinho pra vocês um resumo, sem mostrar muito aqui. Eu quero ver se ainda faço um vídeo mostrando e explicando diretamente aqui no painel, na palanca aqui de câmbio, mas pra vocês terem uma ideia. Pra começar só, pra quem não sabe, esse caminhão tem 12 marchas, tá? Ele é um automático 12 marchas, um i-shift. É um... um... um Volvo 460. É... ano 2015. Uma edição especial da Volvo. Né? Um caminhão muito bom pro sinal. Uma inspeção a ar. Um caminhão legal. O sistema de câmbio dele, então, tem 12 marchas, né? Ele pra baixo, se tu colocar a palanquinha pra baixo, ela vai estar na ré. No segundo estágio é neutro. No terceiro estágio seria o automático, pra andar pra frente, né? Só que no automático ele cambeia sozinho. E no último estágio, pra cima, quarto estágio ali, é... é o manual. Utilizando o manual, ele tem um botãozinho na lateral, onde você coloca pra baixo e pra cima. Pra cima aumenta as marchas, pra baixo diminui as marchas. Isso é só pra você ter uma noção como é que funciona este câmbio. Beleza, galera? Então, assim, ó. Deixa eu explicar pra vocês. É... Eu utilizo no chatão, aí, no plano, né? O automático. Sempre automático. Então, a gente coloca ele no automático, né? E... E segue... E segue... Só acelerando. Sempre acelerando de a pouco, pra ele não subir muito o giro. O giro, pra quem não sabe, é... Seria o RPM do caminhão, né? Rotação por segundo. Rotação por minuto. Rotação por minuto. Rotação por minuto, né? Então, a gente utiliza, galera, sempre tentar andar entre mil giros, né? E mil e quinhentos. Ou seja, alguns painéis fica quinze, é dez e quinze. Geralmente, esse meu aqui, ele marca cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Tá? Então, nesse meu seria, então, quinhentos, mil giros, mil e quinhentos, duzentos, dois mil giros, dois mil e quinhentos, três mil. A gente tenta utilizar sempre dentro do mil e mil e quinhentos. Que praticamente todos os caminhões têm a parte verde. Então, tem que estar dentro daquela parte verde. Tá? Que seria entre o mil e mil e quinhentos. Alguns caminhões, ele oscila a mil e seiscentos e parte dos mil e cem. É, não lembro agora qual é o caminhão que eu vi. Não lembro se é o DAF. Mas eu sei que tem um caminhão que ele vai no mil e seiscentos, o verde. Então, é um pouquinho diferente. Mas você tem que trabalhar dentro do verde ali. Então, você vai acelerar, né? Acelera e ele vai trocar automaticamente. Se você for fazer no manual, o conselho que eu dou pra você é isso até num caminhão manual também. Você acelerar, quando ele chega nos mil e quinhentos giros, você cambeia, faz uma próxima marcha. Ele vai baixar, vai acelerar, acelerar, até chegar nos mil e quinhentos, cambeia de novo. Mais uma, mais uma e assim por diante. Não é assim que funciona. Pra gente poder ter uma média no caminhão, um consumo menor. No automático, você vai acelerar. Se você não acelerar com muita força, você acelera gradualmente. Ele vai, então, fazer esse sistema. Dependendo da forma que está configurado o caminhão. Nos mil e quatrocentos, ele vai cambiar, vai voltar pra trás. E no mil e quatrocentos, ele vai cambiando. Tá? Então, sempre tentando, no máximo, um mil e quinhentos giros. Não passar disso aí pra levantar o caminhão. E pra fazer ele pegar velocidade, sempre dentro dos mil e mil e quinhentos. Abaixo de mil, ele vai estar forçando o motor, vai estar consumindo. E acima, acima dos mil e quinhentos, ele vai estar muito giro e vai estar consumindo o mais combustível também. Então, o ideal é ser entre mil e mil e quinhentos. Bom, galera. Então, isso no retão, no automático, normalmente. Começou a subir. Agora, a gente tá dando uma subidinha aqui. Leve, muito leve. Eu não vou acelerar, apertar. Porque eu tenho que também tentar controlar o meu turbo. Se eu apertar no fundo, o turbo, ele sobe. Então, eu não consigo também ter uma economia maior no caminhão. Que é uma outra situação, é o turbo. Mas vamos falar aqui. Começamos a subir, eu mantive o pé no mesmo lugar, sem mexer. Automaticamente, ele perdeu, ele tá perdendo velocidade e caindo o giro. Se ele chegar nos mil giros, o que eu faço, né? Numa subida. Quando eu espero ele cair nos mil giros, eu passo pro manual e baixo duas marchas. Por que duas marchas? Porque se eu baixar uma marcha, ele vai voltar pros mil e duzentos por ali. O giro vai subir um pouquinho, mas vai subir pouco. Se eu baixar duas, ele estando no mil giros, ele volta pro mil e quinhentos e ganha força o caminhão. E aí eu mantenho o meu pé acelerando da mesma forma. E ele vai continuar subindo, vai subindo. E o giro, ele vai perdendo velocidade, né? Porque ele tá subindo. Vai começar a cair, cair, cair. Eu espero ele chegar nos mil novamente e baixo mais duas no manual. Ele volta pro mil e quinhentos. Geralmente, nesse caminhão, a gente baixa duas. Vai de décima segunda pra décima. Na próxima vez, de décima pra oitava. Se eu sentir que o caminhão não consegue, eu vou ainda ter que bater mais alguma marcha na subida. Então eu espero um pouquinho e baixo mais uma. Porque em sétima marcha, este caminhão, eu consigo subir todo o topo. Dificilmente eu não conseguir, em sétima marcha, eu chegar no topo de qualquer serra. Então, geralmente a marcha pra andar é a sétima subida. Mas se eu ver estudar em oitava, eu tento segurar na oitava até em cima. Porque é uma marcha a menos, automaticamente é um consumo a menos. Deixa eu falar pra vocês do turbo. O turbo é a turbina do caminhão. Tem um reloginho aqui do nosso lado esquerdo, no canto aqui. Cada caminhão fica em um lugar. Deixa eu tirar o pé aqui. Tem uma motinha na frente. Três numa moto, sem capacete. Bem legal, né? Coisas da Argentina. Aí, ó. Aí vem carro de frente. Isso é um perigo, galera. Perigo 3 e uma bis. Pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Já vamos continuar falando do turbo, galera. Só deixa eu passar essa motinha aí. Eu ia ultrapassar, mas eu ia vir num carro lá, ó. Passamos a motinha. Três numa moto, sem capacete, galera. Vai vendo. Bom, então. O turbo, então o relógio do turbo seria da turbina. O que a gente tem que fazer? Galera, tem uma mosca aqui. Me incomoda. O turbo, conforme você acelera, o turbo sobe pra dar força no caminhão. Então, você tem que sempre acelerar gradualmente pouco, não muito, pra esse turbo não passar do meio. A gente tenta utilizar o turbo sempre no meio. No máximo no meio, né? Numa subida. Tipo ali que eu falei pra vocês, de décima, de décima. Sempre mantendo o turbo no meio. De décima segunda pra décima. De décima pra oitava. Na próxima marcha, que se eu baixar a sétima, automaticamente, galera, eu dou uma subidinha no turbo e utilizo ele até 75%. Porque tá subindo pra ele dar uma forcinha no caminhão. Mas, normalmente, a gente tenta utilizar ele no meio. Então, conforme você aperta o acelerador, automaticamente o turbo sobe. Então, você tem que apertar gradualmente. Entendeu? Isso dentro sempre do giro ali, né? Agora, pra descer uma serra. Descendo. Então, descendo a serra é o contrário. O giro, galera. Você vai ter que frear na velocidade que você quer. E baixa a marcha. Se tiver no automático, ele vai baixar sozinho. Eu, geralmente, eu aconselho a todos baixar manualmente. Coloca na marcha que você quer. Um exemplo, uma oitava. Só que o giro, aí ele vai no Volvo. Ele vai em 2.000 giros. O ideal é descer uma serra é 2.000 giros no Volvo. Jardim, mas não vai fundir o motor? O giro tá muito alto. Não. Não vai fundir o motor. Ele foi feito pra isso. Por isso que alguns caminhões têm aquela partezinha azul. Um exemplo, o Scania. Entre 2.000 e 2.200, ele tem uma partezinha azul. Aquele azul é pra descer. É quando tiver descendo, utilizando o freio e o motor. O giro tem que tá ali. Entre 2.000 e 2.200. Conselho que eu dou pra quem trabalha em Scania. Sempre 2.200 giro. Não deixa entrar no vermelho. Mas sempre no 2.200, no finalzinho do azul. O caminhão fica firme. Segura bastante. Muita gente diz, ah, o Scania ele não segura. Ele segura. Desde que você saiba utilizar o giro no lugar certo. Então ele tem que tá com o giro bem alto. Com a marcha certa, né? E aí você vai conseguir ter um aproveitamento bom do seu freio e o motor. No caso aqui do Volvo, 2.000 giros. Agora, DAF, esses aí eu não sei. Mas eu acredito que a maioria dos caminhões, praticamente todos, entre 2.000 e 2.200 giros, é onde se utiliza o freio e o motor. Beleza, galera? Uma pequena explicação de como cambiar, trocar as marchas do seu caminhão. Você que aí não tem noção muito, não conhece, fica aí as minhas dicas. Eu vou fazer um vídeo na sequência aí, galera. Parado? Vou mostrar pra vocês o câmbio, o iShift. Vou mostrar aqui o painel pra vocês, pra vocês terem uma ideia melhor. Mas, de qualquer forma, já fica a dica aí pra vocês. De como que é feito esse processo aí de câmbio. Beleza? Então é isso, galerinha. Cruzando a cidade então de Rio Quarto. Vamos encerrando mais um vídeo. Quero desejar a todos um belo final de noite, um belo começo de dia, um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, a vida dos seus familiares. Que Deus esteja proporcionando somente coisas boas. Bênçãos pra cada um de vocês, na sua casa, no seu trabalho, na sua boleia. Beleza? Um abraço a todos e fui.